Oi, eu tô aqui hoje no Dica de Minuto do Artesanato da Gica pra te dar a dica de rolinho. Você sabe pra que usar? Eu uso o rolinho pras duas coisas. Pra passar cola, eu vou te explicar porquê, e também pra tirar a marca de pincel quando a gente passa tinta. Aquela tinta PVA, quando a gente vai pintar normalmente a caixa de MDF, sabe? Então, eu pinto com o pincel, passo a tinta lá que eu quero, em seguida eu já venho com o rolinho pra tirar a marca de pincel. Você já usou essa técnica? Tenho certeza que você vai amar tirar aquela marca de pincel que fica na tinta. E pro caso de passar cola, você vai passar cola pra colar o tecido, por exemplo. Aí você vai passar cola, se você tiver medo que tem muita, porque se você deixar muita cola em algum lugar, quando você for alisar o tecido com a mão, a cola pode subir entre as tramas do tecido e manchar, aí vai ficar feio. Então, eu sugiro pras minhas alunas e seguidores, passa o rolinho, passa o pincel, né, com a cola branca, que a gente já falou aqui, e você vai em seguida passar com o rolinho pra tirar o excesso de cola. É muito legal, dá super certo. E se você quer aprofundar nesses temas do rolinho pra saber como usar certinho, quer ver na prática? Eu tenho duas aulas que eu gravei pra você, deixo o link aqui. Se você tiver no YouTube, tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver no Facebook, deve tá aqui em cima. Pra você ver na prática como que eu faço pra tirar a marca do pincel, no caso de tinta. Tem aula lá rapidinho pra você ver, em que eu uso certinho, eu te mostro. E também uma outra, em que eu te mostro eu passando o rolinho e tirando o excesso da cola com ele, tá bom? Então, curte lá, corre lá pra aprender mais artesanato. Um beijo, espero o seu comentário, o seu joinha, se você tiver aqui no YouTube. E se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrita, pra receber as novidades. E curta a minha fanpage, se você tiver vendo esse vídeo no Facebook. Um beijo, e até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho